Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 28 de abril e o SBT News está no ar. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês até as 7 horas da manhã. Vamos juntos? A gente começa com uma tentativa de feminicídio em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A vítima é uma mulher de 54 anos. E o SBT News na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Em seguida, você fica com o programa Pé na Estrada. Bom domingo! Tchau, tchau!